Hi guys, meu nome é Duda do canal Guerjerias e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como nós fizemos essa lapiseira, olha, da Pentel série 200, né, que uma curiosidade tem o melhor mecanismo do mundo. Nós usamos também essa madeira de ébano africano, olha, essa madeira é muito bonita, ó, ela também é bem densa, né, bem pesada, só pra vocês terem uma noção de quão densa ela é, ó, porque a maioria da madeira, né, quando a gente põe na água, ela boia, só que essa, ó, não. Então, bora pro vídeo! Então, bora pro vídeo! E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí